E aí crafters, do Mundo de Foda de Tum, beleza? Tudo certo? Bom, então, hoje eu vou tá demonstrando aí, galera, a skin que eu acabei de colocar pelo Skin Stealer, tá? Que é uma época gratuita que se baixa na Play Store, onde eu ainda vou ensinar como que muda a skin, tá? E não precisa, olha, a mão já tá diferente, e sempre que eu troco dá esse bug aqui, eu começo jogando lá do além. Então, a mão já mudou, vocês podem perceber. Eu acho essa skin bem interessante, olha. Olha aqui, ela é bem interessante, essa skin é bem interessante mesmo. Eu gostei muito. Foda, galera, é que atrás não tem nenhum desenho de crapper, mas parece um explorador mesmo. Parece um assassino. E quantos anos, eu vou pegar essa câmera aqui, parece o anel do skin do podcast. A mão dele aqui, para aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Eu fiz essa casa, comecei ontem. Ontem eu dormi, e eu acabei ela hoje, tá? Porque ontem eu fui de unir, é óbvio que eu desliguei, tô aqui. Ele é um assassino muito bom. Mas, sem mil porrada, a vaca morre. Só sem mil. Só sem mil, a vaca morre é pouco. Eu queria, não, eu gosto de ver a mão dele, a mão dele é interessante. É, eu queria com a caixa que me dá essas coisas, mas eu acho que vai ficar muito boa. Muito boa mesmo. Eu gostei muito dessa item. Ah, agora que eu plantei aqui, nasceu, velho. Tem outro avacaduto. Ah, não. Achei que ia ajudar o outro avacaduto, mas agora ela tava com ele que eu plantei. Ah, agora já vai dar pra não fazer a bota. Cinco. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Não, faz isso aqui mesmo. Vamos ver como é que fica. Vamos amanhã, velho. Fica. É, fica até massa. Três. É, vamos ver. Essa aqui mesmo tá bom. Ah, essa aí tá bom. Só mudar a câmera aqui. Não, deixa eu não faço mesmo, porque... Não, deixa eu comprar toda a armadura, porque senão vai perder toda a skin. Não, 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 não. Parece que quando vocês estão assim com essa câmera, galera, olhando assim em cima, parece que alagou o mundo inteiro. Ficou bem interessante, sim. Eu vou comprar aqui, ó. Eu vou comprar aqui, ó. Eu gosto desse aqui, né? Ah, e se vocês usarem aqui, é esses split controls, ó. Aumentar a sensibilidade. Pera aí, galera. O meu ava tá me falando, pera aí. Oi, vó. Oi, vó. Oi. Tá, tô indo. Então, galera, eu vou comprar aqui, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e um gameplay e de uma nocrução. Foi isso, galera. Tchau.